Sumaré Rodeio Festival 2012 Não é necessário dizer nada, basta um abraço Leio em seus olhos tudo que o seu amor tem pra contar Eu conheço todos os seus sinais, sabe meus defeitos Jogo aberto sem nenhum segredo, nosso modo de se dar Eu amo, amo te amar Eu amo, amo te amar Sorte na vida é viver Um amor assim sem dúvida tá em todo lugar O nosso amor tá no som da manhã Tá na flor, tá em todo lugar A nossa paixão tá em mim e você Eu conheço todos os seus sinais Sabe meus defeitos Jogo aberto sem nenhum segredo, nosso modo de se dar Eu amo, amo te amar Eu amo, amo te amar Sorte na vida é viver O amor assim sem dúvida tá em todo lugar O nosso amor tá no som da manhã Tá na flor, tá em todo lugar Tá na flor, tá em todo lugar A nossa paixão tá em mim e você No coração Vai Uou 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 Amém